olá pessoal esse vídeo aqui é só pra mostrar o super nintendo o super famicom no caso aberto pra vocês verem eu dei uma abrida pra dar uma limpadinha nele pra ver se era um modelo de one chip né aqui eu já pude ver que não é um modelo de one chip modelo especial né é um modelo que tem uma qualidade de imagem melhor né e uma dica também pra vocês que quiserem abrir o super famicom de uma maneira bem simples é só comprar essa chavinha aqui e só desaparafusar eu vejo gente que queima por trás do videogame acaba ficando feio né carcaça não há necessidade disso né pode abrir ele é com essa chavinha aqui sem precisar estragar a carcaça do console falou um abraço obrigado a todos vou estar abrindo meu outro super famicom vocês ficarem também um abraço falou e aí e aí